Exatamente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a assistir Globo ao vivo, então presta bastante atenção aqui pra você conseguir assistir a sua rede Globo em Full HD, em ótima qualidade, enfim, assistir a sua novela, o que você mais gosta, beleza? Então pessoal, pra isso, presta bastante atenção nesse vídeo aqui, que eu te garanto, se você assistir ele com bastante atenção até o final do vídeo você vai conseguir assistir a sua rede Globo, beleza pessoal? E antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações, todas as novidades, beleza? E já comenta aqui embaixo, Globo ao vivo, se você assistir o vídeo até agora Mas enfim pessoal, eu te garanto que a sua maior vontade agora é conseguir assistir Globo ao vivo Opa, perdão A sua maior vontade agora é assistir Globo ao vivo, então pra isso, presta bastante atenção aqui que eu vou te ensinar, você vai ver que é muito simples mesmo, tá bom? Enfim pessoal, espero que vocês tenham entendido o vídeo, se vocês seguirem os passos certinhos eu garanto que vocês vão conseguir, beleza galera? Mas enfim, é isso, tá bom? Tamo junto aí, fiquem com Deus, até uma próxima aí Valeu, tamo junto, fiquem com Deus e fui!